Ela fala que me ama, mente na minha cara, na cara de pau E nem fica vermelha, eu sei que tu não é santa Sei que tu desanda, junto com as amigas fica radical Então entra na navana, fuma vários baseados e fica chapadona Fica mais safada quando a brisa entrar na mente Ela já se mente, gosta de usar fete Mas com o pai ela só fica pelada de quatro Entra no meu quarto, tira o salto alto Fica na brisa do chá e vem por cima Sentando, desliza, faz o que quiser na cama Sem tempo pra nós perdiçar Amanhã já nem me liga Que eu parti, fui, sumi na neblina Talvez nós se trove nessa salada da vida Ou no giro louco pela capital paulista Tachete de maloca, ela fala que me ama Mente na minha cara, na cara de pau E nem fica vermelha, eu sei que tu não é santa Sei que tu desanda, junto com as amigas fica radical Me trombou fumando do bolo No giro louco, cheio do pássouco Jogando na cara dos bicos É o da que vida desinvolta O moço com o é couro E no outro dia, é dia das amigas com os bandidos Ah, bebê Eu sei que cê curte, então mais me dê Quando toma quer fuder, então vamo aê Bebê Manda dose de gin, vim pra você Que o Z vai tá no whisky, o 4-3 Lá na minha mão, a pau fica piranha Que nós não explana o que acontece lá Mãe por lá Vem com a Salange aí que cê acha mais foto Com o vestido nem se preocupa porque eu vou rasgar Calma paixão, sem emoção Vem que o prazer esquece o coração Fica tega, minha nega, entenda que eu sou do mundão Sou do mundão Calma paixão, sem emoção Vem que o prazer esquece o coração Fica tega, minha nega, entenda que eu sou do mundão Sou do mundão Eu tentei de tudo pra nós dois dar certo Mas o peco atrasou o nosso amor Baby, eu confesso que não foi correto Mas o meu corpo perde outros calões Hoje eu tô descreto, bermuda e chinelo Acelerando esse foguete pela fundão Fumando de remédio pra sair do tédio Pra esquecer você do meu coração Por isso eu aperto o play na revoada E o KZS e o K2 Acelerando a nova X6 Com aquela loira gostosa de Camboriô Que joga o bombom Pros draquita da sul Ela quer o Z 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 Ela fala que me ama Mente na minha cara, na cara de pau E nem fica vermelho Eu sei que tu não é santa Sei que tu desanda Junto com as amiga fica radical Ela fala que me ama Mente na minha cara, na cara de pau E nem fica vermelho Eu sei que tu não é santa Sei que tu desanda Junto com as amiga fica radical Eu sei que tu desanda E nem fica te limpa Vou mentir